Pomba Pomba Quem gosta de putinho, vale de favela Com suas amigas vem jogando, vamos lembrar Vamos lá naquele clique da favela Jogando, jogando, caixereca Jogando, jogando, caixereca Jogando, jogando, caixereca Pomba 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 Vamos lá naquele clique da favela Jogando, jogando, caixereca Ela joga o cabelo Ela desce até o chão Pomba Pomba Tá se empinando toda só pra ganhar Pomba Pomba Tá se empinando toda só pra ganhar Pomba Vai sentando pros traficante Que vai deixar você rica Senta Quica Devagar Engole Senta pra tropa do inferninho Que vai deixar você rica Senta Quica Devagar Engole 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 Senta Quica Devagar Engole Engole Troca você to dançar desgraçada Toma pica Toma pica Toma paca Troca você to dançar desgraçada Toma pica Toma paca Toma pica 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 Ela joga o cabelo Ela desce até o chão Tá se empinando toda só pra ganhar o pagão Tá se empinando toda só pra ganhar o pagão Vai sentando pros traficantes que vai deixar você rica Senta, quica, devagar, engole meu pico Senta pra tropa do inferninho que vai deixar você rica Senta, quica, devagar, engole meu pico Senta, quica, devagar, engole meu pico Soca, soca, você toda essa desgraçada Toma, 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 toma pica Tome, toma, 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 toma Troca você toda a sala desgraçada Toma pica, toma pá